Música E aí pessoal da 7M do Brasil Aqui quem tá falando é o Caio Hoje eu vou mostrar aqui pra vocês o vídeo comentado Desse belíssimo jogo que a Ubisoft produziu O Assassin's Creed 2 Bom, esse jogo foi produzido Pro final de 2009, início de 2010 Pela Ubisoft No Assassin's Creed 1 Você controlava o Altaís Nesse você já controla o Ezio O Ezio ficou 300 anos atrás Se eu não me engano Bom, o Ezio Ele é um Ele vive na época da Itália Renascentista Entre 1476 Até mais ou menos 1500 Se passou o Assassin's Creed 2 E durante o jogo inteiro Ele... O Ezio Ele tenta vingar No fato que ocorreu aí no jogo Mas isso eu não vou contar pra vocês Que eu não quero fazer spoiler, né Bom, como disse Esse jogo se passa na Itália Aqui que está o mapa Deixa eu demonstrar aqui pra vocês Bom, aqui tem várias cidades É... Veneza Momana E Forli Deixa eu ver Aqui são as montanhas Florentas Florentas Aqui está a Toscana E aqui do lado está a... Monteridione Villa Que é a ilha do... Ilha não, desculpem É... Vila do... Da família do Ezio Bom, esse gráfico tem jogos ótimos Esse jogo tem gráficos ótimos Me desculpe pelo erro Como vocês podem ver Olha o pôr do sol Que bonito É... É... As montanhas Os edifícios São meio detalhados O jogo Assassin's Creed 1 também Esse jogo aqui era muito bom Os graças Vamos, deixa eu descer aqui Bom, não quero explicar muito o comando Esses jogos porque são muito... São muitos Mesmo E acabam fazendo o vídeo ficar muito demorado Bom, as evoluções do Assassin's Creed 1 pro 2 Foram bem grandes Podem se perceber bastante coisas Entre gráficos A evolução do personagem Que ele... Que ele escala mais rápido Entre outras coisas Aqui também tem um baú Que ele serve pra você Colocar florinhos Que é o dinheiro do jogo Me desculpem aí Pela barulheira Sei lá Esse fogo fica buzinando Toda hora aqui na rua Bom, esse jogo também Da... O Assassin's Creed 1 É... Você recuperava a vida sozinha Não tinha medicina Nada Nesse jogo você já precisa Tomar uma medicina Que você compra no... No doutor Bom, apertando o RB No... Xbox 360 Você tem... Você tem as suas armas, né? Que aqui é a... Pistola que o Leonardo da Vinci desenvolveu Aqui vem Blaine Que no Assassin's Creed 1 também É... Era só uma Aqui já é duas Aqui tem a... O veneno Como se aplica nas pessoas Elas ficam meio... Meio tontas Aqui já o... A medicina Que é a bomba de fumaça O... O dinheiro Que serve você distrair guardas Pessoas Um monte de coisa O punho Que você sai na porrada com os outros As facinhas que vocês jogam Sempre acertam o alvo Né? Quando você mira direito Aqui tem a... A espada pequena E aqui do lado direito Seria espada grande Só que a minha eu perdi Então eu não tenho que Se comprar outra Bom, essa roupa aqui Que eu estou no momento Vocês não começam o jogo com ela Vocês tem que Coletar todos os seis selos do assassino Aí você desbloqueia a roupa do Altair E essa capa aqui Eu uso ela pra... Cada cidade Por exemplo, essa capa aqui Que é a vermelha Se não me engano eu tenho que usar ela Só em... A cidade que eu estou no momento Que é Florença Se eu matar algum guarda Alguma pessoa Eu não vou ficar procurado Nem nada Já se eu estivesse usando Outra capa inapropriada Eu estaria ficando procurada Bom, vou ver Se tem alguma missão De assassinamento De contrato Deixa eu ver se eu acho aqui Não, na sua cidade Eu não tenho nenhuma não Eu vou fazer... Deixa eu ir ali pra outra cidade Aí a gente já faz Deixa eu ver aqui um... Aqui eu achei Um fast travel Bom, se precisar Eu faço esse vídeo em duas partes Vamos até lá A trilha sonora do X-Dogo Não é lá muito boa Não é lá muito ruim Mas fica bem caracterizada Com a época É... Digamos assim Toques de flauta Violino Bem baixos Assim Com um pouco de ritmo É claro Mas... Fica... Fica devendo, né? Quem sabe no... Na sala de risco de 3 Que vai sair em 2011 No segundo trimestre Eles conseguem acertar isso também Desculpa se a qualidade do vídeo Neste filme é muito boa Como eu disse É... Minha placa de captura Easy Cap Ela está... Está no contexto, né? Ainda bem que ela tem garantia Bom, deixa eu procurar aqui Beleza Essa cava mamon É o que você já começa no jogo Usando, né? A tradicional do... Da família do... EG Essa tela aí branca é do loading Não, deixa eu ver aqui Se ela tem alguma missão de assassinar Não, você... Aqui, achei Bom, deixa eu mudar minha capa Já que nessa cidade Ela é inapropriada Aí se eu matar alguém Eu vou acabar sendo procurada Aí tem que colocar essa azul Na cidade de Veneza Beleza Vamos até a... A missão As missões de assassinato São bem básicas mesmo Você simplesmente Vai até seu pombo correio, né? Que é um... Que é um pombal Onde fica vários pombos correios Você pega a sua mensagem De... De quem você tem que assassinar, né? A sua ordem Aí você basta ir até o local... Local no mapa Deixa eu pular aqui na água No Assassin's Creed 1 O Altair não era capaz de nadar Ele se afogava Já nesse aqui Pelo menos o Ezio já consegue Nadar E... Mergulhar também Mas os guardas estão loucos Ué, por que eles estão atrás de mim? Meu Deus Bom, aproveitava Vou mostrar um pouco Do sistema de combate aqui Agora vocês também podem Lutar com a Rida e Blaine No 1 Vocês também não podiam O sistema de contra-ataque Ficou bem legal Aqui nesse jogo Deixa eu ver se eu consigo mostrar Tá vendo? Mostra até uma tela diferente Ah, chegaram aí, gente Deixa eu cair fora Deixa eu já tacar aqui uma bomba de... Fumato Também consegui fugir É bem difícil de fugir Esses guardas mesmo Que eles... Tem um alto... Uma alta quantidade No... No jogo E acaba dificultando bastante Ai, caramba Bom, chegando aqui no meu pombal já Vou subir aqui Oh, chiquei Oh, chiquei Ai, agora só basta ir até o ponto Indicado no mar Com aquele amarelo Não, fora Estou aqui Vamos Deixa eu matar esse guarda chato Esses guardas são muito chatas mesmo Porque eu fico um pouquinho no pé E eles já começam a te deturar Aí, GoVision também continua Pra poder facilitar No... No... No sonho de assassinato Deixa eu ir pelo lado Pelo menos ali não tem guarda Bom, já estamos quase chegando no local Bom, também quero aproveitar Que eu estou fazendo o vídeo Dar boas... Boas-vindas pro... G-Gamer, né Que é o nosso novo... Que é o nosso novo... Autor aí do Globo Bom, agora a gente tem que seguir esse cara Uma coisa ruim do jogo que eu achei Foi que, digamos assim, quase qualquer pessoa que está no jogo sabe fazer elefacura Elefacura é o quê? Sabe pular em cima do prédio, ficar andando, né Bom, pessoal, nosso tempo está acabando Eu irei fazer a segunda parte desse jogo Terminando a missão de assassinato, beleza? Até mais! Tchau